Prepare o seu coração, que lá vem a escola de emoção, lá vem a Unidos do Virador. Quem me viu chorar, vai me ver sorrir, pode acreditar, o amor está aqui. Virar virador, iluminou, o brilho do olhar voltou. Quem me viu chorar, vai me ver sorrir, pode acreditar, o amor está aqui. Virar virador, iluminou, o brilho do olhar voltou. Se tem magia, encanto no ar, eu vou viajar, ouvindo histórias, de um livro secreto, mistério sem fim. Com a voz esperta, a infância em mim, em cada verso, sou mais um menino, que muda a sorte e cela o destino. Lançado um pediço, pra vida virar, no bem ou pro mal, é carnaval. E na fantasia, a minha alegria é um sonho real. No reino da ilusão, o amor seduz o vilão, no corpo de fadas, a felicidade. Embate o meu coração, pra cantar, deixando a tristeza do lado de lá. No reino da ilusão, o amor seduz o vilão, no corpo de fadas, a felicidade. Embate o meu coração, pra cantar, deixando a tristeza do lado de lá. E quem ouçou, desafiar, a ira divina, matou o mar. Cego pela sede da ambição, carregando a cena dessa maldição. Seres da sombria madrugada, o medo caminhou na escuridão. Mas a coragem, que me faz lutar, é a esperança, razão de sombrar. Imaginar e bem nascer, no sol de cada amanhecer. Nas cinzas gostar, nas cinzas vencer. Ele vem chorar, vai me desolir, pode acreditar. O amor está aqui, vira, vira louco, iludou. O brilho no olhar voltou. Quem me viu chorar, vai me ver sorrir, pode acreditar. O amor está aqui, vira, vira louco, iludou. O brilho no olhar voltou, se tem magia, encanto no ar. Eu vou viajar, ouvindo histórias, de um livro secreto. O sério sempre, vovó de esperta, infância em mim. Em cada verso, sou mais um velhinho, que nunca a sorte sempre deixou. No reino da ilusão, o amor sempre, no vilão. No reino do mal, é carnaval. E na mão da minha, a minha alegria é o doido real. No reino da ilusão, o amor sempre, no vilão. No conto de sinal, a felicidade, em baixo no meu coração. Pra cantar, deixando a despejada, no lar do chão. No reino da ilusão, o amor sempre, no vilão. No conto de patas, a felicidade, em baixo no meu coração. Pra cantar, deixando a despejada, no lar do chão. E quem ouviu de navegar, a vida tem firma, padrão do chão. Cego pela sede do chão, carregando assim, na cabeça do pão de chão. Fez a sorte amada, me encaminhou na escuridão. Mas a coragem que me faz voltar, é a esperança, a ação de sonhar. Imaginar vencer, e pro sol de cada amanecer. Nasce e faz rodar, nasce e faz vencer. Cego pela sede do chão, carregando assim, na cabeça do chão. Cego pela sede do chão, carregando assim, na cabeça do chão. Cego pela sede do chão, carregando assim, na cabeça do chão. Cego pela sede do chão, carregando assim, na cabeça do chão. Tchau.